Fica com a mão, Robert, fica com a mão, Feli Nard, fica com a mão, Robert! Bora pegar, bora pegar! Basta fazer embaixo aí, bicho! Basta fazer embaixo aí, bicho! Basta fazer embaixo aí! Já pegou, bora, 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 bora! Leva pra casa, leva pra casa, êêêêê! Fica com a mão! Uhuuu! Boa!